When we're out in a crowd laughing loud and nobody knows why When we're lost at a club getting drunk and you give me that smile Going home in the back of a car and your hand touches my hand Esse daqui... Mas você não conseguiu me ver? Agora eu consigo Essa moça, ela ainda garante comigo Hoje eu vou tentar mostrar o rio pra vocês nesse vídeo Quando eu tava longe, né, eu ficava pensando... Eu tinha isso aqui no quintal de casa e eu não dou valor, não dava valor E hoje eu tô aqui de novo na mesma situação Parece que quando a gente tem a coisa, a gente não dá valor Ter isso aqui no quintal de casa e quase não aproveitar, entendeu? Agora aqui mais um pouco controlado, queria falar que as minhas férias não estão sendo como eu planejei É aquele negócio da vida, às vezes tu quer controlar a tua vida, quer resolver teus problemas que tu acaba se desesperando, entendeu? Pra tentar resolver de uma vez e acaba se prejudicando por conta disso Se talvez eu não estivesse preocupado em querer estar resolvendo todos os problemas de uma vez Eu ficasse só curtindo a vida, sabe? De boa, assim... De boa, esse aqui é o rio Magu, tá certo? E eu já gravei outros vídeos aqui neste rio, mas o que que acontece? Eu simplesmente não dei valor no que eu tinha na época e me desfiz E hoje eu sinto saudade daqui Mas vejam aí comigo este rio maravilhoso Eu tô aqui na beira do rio, do rio Magu E o mais doido é porque eu tenho isso no quintal de casa, tá ligado? Isso aqui, tipo, é novidade pra mim Cresci com esse ambiente aqui, então isso aqui pra mim Sempre cresci vendo isso aqui Mas pra muitas pessoas isso aqui é ponto turístico Um lugar de paz Tá chovendo, né? Então não tem muito o que gravar Santana do Maranhão Acho que esse vídeo aqui... É mesmo só pra mostrar como é que eu passei minhas férias Não foi tão emocionante, por isso que... Esqueça que é minha caminhada, meu interiorzinho simples Eu acho que... Não sei hoje, talvez amanhã Eu mostre pra você um pouco do rio E fica muito ruim pra mim gravar sozinho os vídeos Pra mim gravar as coisas sozinho Porque o transporte das coisas, né? Do tripé, das coisas é muito ruim Mas vou mostrar, né? E é bem top, vocês não tem isso aqui Quem mora na cidade não tem essas coisas, não E aqui a gente tem, né? Graças a Deus A senhora me criou E é isso A mochinha se trouxe lá do hospital me entregou E eu fui embora pro Rio de Janeiro A mãe foi embora pro Rio de Janeiro E me entregou mole Quando ela veio, eu tava caminhando Correu pro colo do meu velho Quando ela chegou, ela me levou pra Santana, não foi? Ela nunca te levou pra lugar nenhum Uhum Eu queria saber dela de jeito nenhum Eu? Uhum Eu queria só ficar aqui Era Mas tá certo, foi a senhora que me criou Olha, mas... Só não fui pra buscar Mas ela trouxe e me entregou Com dois dias, ela saiu e foi-se embora Quando chegou, eu tava assim correndo pra todo lugar Uhum Não quis ela não É, não quis não Até hoje eu gosto da mãe, mas eu prefiro a senhora Ai, mas ela é louca pros dias, Maria, meu filho Quando eu tava longe, eu tava com saudade da senhora Ai, Maria, ela é louca pros dias Toda vez que eu tiro meu dinheiro, dou cem reais pra ela Pega cinquenta, bota pro meu filho Nunca viu o sabor desse dinheiro Pelo amor de Deus, não me diz, não Nunca vi, mas não brigo, não A mãe deu dinheiro pra ela 50 reais não mata ninguém Pois é, mas só sentiu saudade quando eu tava pra longe? Ave Maria Até meu filho sentiu falta quando eu vinha aqui Até o papai neném É, o Paulinho, mamãe, nunca mais Eu nunca mais, meu filho Mas é porque é longe, não tem como eu vim todo dia É mil e pouco reais pra vim aqui É longe, a pessoa gasta muito pra vim Mas vim, vim ver minha mãe Tá aqui, ela aqui, ó Só Deus sabe o amor que eu tenho meu filho É Só Deus sabe Nossa Senhora Tem meu filho existe e tem você Sim É dois que estão que eu morro por ele Minha filha não deixa Ele não deixa nem eu ir pra casa da mocinha Mocinha tem feito assim pra mim ir lá, mas não vai não Pois é, mãe